Jônio, fala pra gente a respeito desse esporte que você está praticando aqui, que é o parkour. Você conhece um pouco da história? Conheço. Eu conheci em São Paulo, um tempo atrás, que eu morei um tempo lá. Ele é um esporte que surgiu na década de 70, foi tirado do treinamento militar, do exército. Tipo assim, era um pouco discriminado aqui também, a gente já teve problema com a polícia. Às vezes, porque eles veem assim de primeiro. De primeiro, quando o cara vê, pensa que é vandalismo. Só que não tem nada a ver. É tanto que só fica o pessoal que quer treinar mesmo. Tem deles que começa, aí vem uma, duas, quando vê que não é aquilo, tem que ter um preparo físico pra aguentar. Aí acaba saindo, desvia a atenção e sai. Só fica mesmo os que querem. Há competições lá em São Paulo, assim, de parkour? Cara, agora mesmo, esses meses atrás, passou na televisão aí na Globo, só que ainda estão em debate. Porque o cara que criou, ele não quer que tenha competição. Ele falou que o que ensinar mais é o melhor. Aí, mas aí, isso gerou uma polêmica depois do tempo, porque tem, sempre tem, né? Os caras querem competir. Ainda tá meio que mal resolvido isso aí. Aqui na cidade tá tendo uma boa aceitação, o rapaziada tá vindo aí pra brincar. Aqui a gente faz assim, a gente deixa livre, treina quem quiser. A gente só tenta manter um pouco de organização pra não virar bagunça. E até é difícil ainda fazer isso, porque jovem é jovem. Mas é bom pra saúde, o físico e o mental, porque vai desenvolvendo as barreiras do medo, não tem? Do cérebro. E bom pro físico também. Já aconteceu algum acidente com você assim na prática? Já, já cortei minha mão já. Foi imprudente, pulei errado e cortou. Aí pegou uns pontozinhos, mas ficou bom. Tem muita gente aí, muito colega seu que participa? Tem. Quatro anos já o grupo tá, e cada vez crescendo mais. Existe alguma barreira pra vocês aqui, vocês gostam de praticar o esporte do parkour? Paz, existe não. É todo canto, nós praticamos, não tem lugar não. Qual o local mais adequado pra vocês? Onde tem barras, onde tem mais dificuldade. Aqui é difícil, mas nós achamos. Vocês gostam mais que ir em frente ao banco do braço? Isso, por causa das barras. Bom, você acabou de fazer uma manobra difícil aí, você passou quanto tempo para aprender a fazer essa manobra? Rapaz, eu levei uns três meses pra conseguir fazer essa manobra perfeitamente. Os colegas também conseguem imitar essa mesma manobra que você fez? A maioria consegue. Leva um tempo pra pessoa aperfeiçoar a manobra, mas com o tempo consegue. Aí já percebe que você já tem uma certa habilidade com as manobras, mas tem muita gente que tá aprendendo agora aí, né? Não, tem um pessoal que entrou agora, a gente tá ensinando as manobras direitinho, leva tempo pra aperfeiçoar, mas consegue. Quanto tempo, precisamente? Rapaz, no mínimo, uns três meses. Rapaz, no mínimo, uns três meses.